Eita, caralho, uma pedrada com o Murilo Zevedo soltou Caralho, vou até baixar A melodia de um compositor Eu tô focado, eu tô querendo ganhar Eu vou me empenhar, ficar parado, não vou Movimentando, eu tô pra contar movimentação E nós, que gere muito mais que ogazion E que entre em rotina Há situações de lucro esperto De serem muito mais, milhões e milhões Gosto de ser um dos quatro M Ninguém entende, confuso tá Mas se fosse parte, não era gente Musicamente, mono e mulher Gosto de ser um dos quatro M Ninguém entende, confuso tá Mas se fosse parte, não era gente Musicamente, mono e mulher musicamente E o de Sasa, que não pode citar, tá ligado? Daquele jeito Gosto de ser um dos quatro M Gosto de ser um dos quatro M A melodia de um compositor Eu tô focado, eu tô querendo ganhar Eu vou me empenhar, eu vou me empenhar Eu vou me empenhar, ficar parado, não vou Movimentando, eu tô pra contar movimentação Milhão e milhões Que gere muito mais que ogazion E que entre em rotina Gosto de ser um dos quatro M Gosto de ser um dos quatro M Ninguém entende, confuso tá Mas se fosse parte, não era gente Musicamente, é mono e mulher musicamente E o de Sasa, que não pode citar, tá ligado? Daquele jeito É os quatro M, são quatro meta Cada um tem a sua Identifica a sua Acesse já E tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original Original